Com a realização das campanhas de vacinação, o setor responsável pela imunização em Governador Valadares continua reforçando a importância da imunização contra a Covid-19, a paralisia infantil e outras doenças. Pais e responsáveis precisam ficar atentos. A campanha de vacinação como um todo está ligada à prevenção aos mais variados tipos de doenças. O alerta é para os pais e responsáveis ficarem atentos e levarem as crianças aos postos de saúde para receber o imunizante. Todas as mães que ainda não levaram as suas crianças nas unidades podem procurar o posto de saúde mais próximo, levando a caderneta vacinal e o documento da criança. Aproveita ainda porque desde o dia 8 começou a campanha contra polio para as crianças de 1 a 4 anos, onde será administrada a vacina ou VOP ou VIP. Uma das preocupações foi com a primeira semana da vacinação contra poliomielite. 816 crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas contra polio, o que representa um pouco mais de 5% dessa faixa etária. Agora, os outros 95% terão a nova oportunidade no próximo sábado, onde acontece o dia D. Dia D será dia 20, de 8 às 17, nas unidades de saúde, que é contra polio, a campanha começou dia 8, e a multivacinação, que é colocar o cartão em dia. Então, se a mãe tem dúvida, ah, meu filho, não sei se meu filho tem vacina ou não para tomar, leva a caderneta na unidade de saúde, que lá na sala de vacina ela será orientada, de quais vacinas, porventura, está faltando para a criança ou para o adolescente dela. O município continua disponibilizando doses contra a gripe, meningite e paralisia infantil para crianças de 1 a 4 anos de idade, além das vacinas para atualização do cartão, como, por exemplo, o imunizante contra a Covid-19. Nilde procurou a quarta dose contra o novo coronavírus. Também me precaver e, né, também é bom tomar vacina. A gente fica mais sossegado, mais tranquilo. Até a última sexta-feira, 222.421 pessoas, o que representa 78,83% da população, tomaram a primeira dose contra a Covid-19. 203.875 pessoas, o que representa 72,25%, receberam a segunda dose. 113.716 pessoas, o que representa 40,30%, a terceira. E, por fim, 38.879 pessoas, o que representa 13,78%, a quarta dose contra o coronavírus. O primeiro emprego a gente nunca esquece e, para a Leslie, foi um dos motivos que a fez buscar pela imunização. Eu tive que tomar porque no meu serviço não aceita, sem tomar pelo menos a terceira dose.